Vamos então conversar com o presidente da Câmara de Buritis, Adriano Almeida. Adriano, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa, Adriano. Boa tarde, boa tarde, David, São Bezerra, boa tarde a todos os telespectadores da TV Band. É um prazer estar falando aí com vocês. Adriano, eu agradeço a sua participação aqui no nosso programa, espero que o senhor fique à vontade para responder as nossas perguntas. Adriano, então, desta vez o caso é sério aí na cidade de Buritis. Já foi, então, concretizada a cassação do prefeito aí do município de vocês. Adriano, foi decisão da justiça, como é que aconteceu os procedimentos, então? Nós tínhamos um processo de cassação, uma comissão processante, que estava trabalhando desde o dia 17 de agosto. Certo. E na última sexta-feira, foi colocado em... teve as alegações finais da parte da defesa. E na segunda, foi apresentado no relatório final pelo relator da comissão. E eu, como presidente, tive só mesmo que colocar a apreciação dos novos colegas vereadores. Adriano, uma pergunta, qual é a acusação dessa cassação? A CPI, a comissão processante investigativa, chegou a que conclusão? Essa investigação foi desencadeada pelo Ministério Público, através da Operação Prefídea, no dia 30 de março deste ano, onde foi afastado o prefeito e seis vereadores. E desde então, vem se arrolando esse processo aqui na Câmara de Vereadores. E hoje, foi feita a votação desse processo. Com o relatório final, colocamos a apreciação e os dez vereadores que estavam presentes na sessão, votaram pela cassação do prefeito e também dos cinco vereadores, que um dos vereadores já tinha renunciado ao mandato. Muito bem. Então, qual é o envolvimento desses seis vereadores nessa questão da cassação? Houve desvio de recurso público, desvio de finalidades? Como é que foi essa situação? Segundo o que diz nos autos da Operação Prefídea, eram cobrados mensais, parcelas mensais, para aprovação de projetos do prefeito municipal aqui na Câmara de Vereadores. É o que diz o processo que foi desencadeado pela Operação Prefídea. Então, na verdade, existia uma facilitação. É isso que existia. Os vereadores recebiam dinheiro da administração pública para a entrada de projetos que favoreciam a Prefeitura Municipal. Então, eles eram coniventes com a falcatrua toda, né, presidente? Na verdade, é o que diz os autos que foi desencadeado pela Operação Prefídea. Segundo o que dizia nos autos, é isso. Havia um pagamento de parcelas mensais para os vereadores. Daqui para frente, agora, qual será o processo... Você acha que os vereadores, o prefeito vai recorrer dessa decisão ou você acha que eles vão acatar a decisão dessa CPI? Essa parte eu não tenho conhecimento, porque é a parte dos acusados, né? Com certeza. Eu imagino que eles têm direito, como tiveram o direito da ampla defesa aqui na Câmara, durante todos os procedimentos, foi tido ampla defesa dos acusados. Então, acredito que vai ficar a critério deles. Se recorre ou não, essa pergunta eu não posso responder. Agradeço, vereador. Agradeço aqui pelo senhor ter tirado um tempo para ligar aqui no nosso programa, aqui na cidade de Presidente Mendes, para trazer essas informações. Quero convidar o senhor que, por gentileza, ligue amanhã para nós também, no programa de meio-dia, para que o senhor possa também trazer informações e eu quero também parabenizar, viu? Vocês por esse trabalho. É difícil uma Câmara de Vereadores que caça um prefeito, que corre atrás do prejuízo, que vai atrás mesmo. Então, quero parabenizar o senhor por esse trabalho e que continue realizando esse trabalho em prol da população aí de Buritis, viu, vereador? Obrigado, David. Obrigado a todos os telespectadores da TV Band. Estamos aqui à disposição. Só nos procurar que estamos atentos. Um abraço, senhor presidente. Fique com Deus. Obrigado. Muito bem. Então, recebemos as informações do presidente da Câmara Municipal da cidade de Buritis, onde agora à tarde aconteceu a cassação do prefeito municipal da cidade de Buritis e o afastamento de mais seis vereadores. Tem condições de uma coisa dessas, gente? Facilitação de aprovação de projetos. Olha só. Recebi um dinheiro para isso, né? É propina, né? Na verdade. Recebi um dinheiro para ajudar. Obrigado. 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 Obrigado.